Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui hoje pra vocês já baixar e começar a jogar no seu Playstation 4 e Playstation 5 esse jogo lançamento com acesso pra todo mundo galera, dessa vez é todo mundo, você pode entrar, baixar e jogar na faixa, não precisa de nada, só conectado na sua conta você vai entrar e vai jogar esse mais novo jogo, um dos mais aguardados jogos grátis que a gente vai receber aí de forma pra sempre e tudo mais antes de começar e passar as outras notícias, clica embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal, se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo ativando o sininhozinho pra ser notificado, se coloca todos no YouTube e não manda os vídeos novos pra vocês, são vídeos todos os dias lembrando que as promoções de férias tá rolando lá no site ainda, primeiro link embaixo, última semana das promoções todos os jogos, vocês podem pausar pra ver com calma, todos num preço muito bom, quase 80 jogos em promoção, tá? todos os jogos na sua conta aí, é vitalista, tem esses jogos, mais esses jogos, mais esses jogos, pode pausar, FIFA 22 e Senzin e mais, esses também, que basicamente, no caso, esses também, a gente diz aí como exemplo a Gameflix, galera a Gameflix está 280, um ano, onde você vai pagar uma vez e vai jogar o ano todo despreocupado, sem comprar jogo nenhum vai jogar jogo antigo, atual lançamento, os próximos, tá? 280, um ano, cara, compensa demais primeiro link embaixo do WhatsApp lá, pra vocês terem dúvidas pois bem, galera, começando o vídeo aqui então, falando desse jogo em questão é mais uma vez o acesso para o jogo multiverso só que, dessa vez, é diferente você não precisa ir no site, se registrar, pra ter acesso ao jogo igual a gente teve aí, anteriormente, nos outros testes inclusive, a gente teve um, na semana passada que, pra quem sempre estava registrado lá, recebeu acesso mas, esse agora, que é de hoje, já começando hoje é pra geral, você vai entrar na Playstation Store exatamente, e vai procurar lá pelo Multiversos Multiversos, daí você vai baixar o acesso antecipado e vai jogar o jogo aí, que vai lançar ainda previsto pra esse ano um dos jogos grátis mais aguardados que temos, né? que ele é o estilo Super Smash Bros que, diferente dos jogos de luta tradicionais esse Multiversos aposta em um formato de 2 contra 2 com grande ênfase no competitivo online isso também se reflete nos kits de habilidades dos personagens que tem foco na cooperação ainda há a possibilidade de participar também de partidas um contra um, até mesmo, cada um por si para até 4 jogadores eu vou passar um pouco do gameplay como se vocês não conhecessem, né? com certeza tem gente que não conhece o jogo também, né? tá chegando aí de paraquedas o gameplay pra vocês verem o jogo rodando então hoje, né? no dia 26, já está disponível esse acesso pra geral inclusive, para os jogadores não entrarem em nenhum entrar com nenhum lutador apelão teve um patch com balanceamentos e foi já lançado hoje, juntamente também com esse acesso tá? Tem essa novidade também além de adicionar o primeiro personagem do tamanho colossal que é o Gigante de Ferro as sessões para até 4 pessoas disputarem uma partida local já marca presença também hoje no game e o mapa Ascent Sky Arena de Steven Universe também está hoje pra vocês de forma bem sucedida Arya como personagem, perna longa, Arlequina, Superman e Taz passam por alterações no cooldown de suas habilidades e também poderes conduzentes também pra proposta Batman está em total desvantagem no período Alpha do multiverso e foi mais beneficiado nessa atualização de hoje pra quem jogou as bets anterior tava meio bugado o balanceamento de cada personagem alguns mais apelão que o outro agora foi mais balanceada essa questão pra ficar tudo no nível e da forma correta então, ou seja, esse acesso que a gente tá tendo a partir de hoje ele tá muito melhor e a gente vai ter uma experiência muito melhor também pra gente estar jogando inclusive o Batman estava com muita desvantagem pra jogar com ele ele tava, tipo, bem downgradizado ele tava ruim agora, hoje com a atualização, ele está balanceado também então, bem legal aí esse jogo, ele mistura vários personagens vale assaltar que é do universo aí vários deles e quando o jogo ser lançado ainda pra esse ano ainda vai vir uma pilha, galera de personagens além do que a gente imagina o jogo tem personagens até do Mortal Kombat, cara vários tipos de personagens Superman Alerquina mano, é personagem pra caramba estilo aquele jogo lá da Nintendo que é o Super Smash Bros só que num jogo grátis pra todos então, cara proposta muito boa corre e baixa na Playstation Store, tá só multiverso e pegar lá o acesso e começar a jogar esse jogaço galera, temos novo jogo anunciado na área, galera que é o The Kalmbunga Collections será lançado no fim de agosto para o PS4 e PS5 exatamente jogo do Tartarugas Ninjas a coletânea conta com 13 jogos clássicos dos Tartarugas Ninjas todos adaptados para a nova geração pelo estúdio digital Eclipse olha só que legal aqueles jogos lá do Super Nintendo Nintendinho nova versão pra gente jogar na nossa na nossa atual geração na nossa TV com a qualidade um pouco melhor e voltar com os amigos e jogar esses jogos em 2D que era muito legal e marcou épocas, né? se você gostou do último jogo do Tartarugas Ninjas prepara que agora tem a aventura do mais novo jogo que é o The Kalmbunga Collection será lançado no dia 30 de agosto para o PS4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series S e Series X e também PC ou seja todas as plataformas essa nova coletânea são 13 títulos clássicos lançados para o Arcade Nintendo Nintendinho Mega Drive Mega Boy há muitos anos atrás e o projeto a responsabilidade do estúdio digital Eclipse que ficou encarregado de adaptar os games para a geração atual de consoles, né? ou seja são 13 jogos passando pra vocês temos o Tartaruga Ninja do Arcade Tartaruga Ninja Thirds in Time do Arcade Tartaruga Ninja do Nintendo o Tartaruga Ninja 2 do Arcade Game Tartaruga Ninja 3 The Mutant Project o Tournament Fight também o Tournament in Time o Tournament Fight do Super Nintendo e também outros aqui como Black for the Sellers e outros aí são 13 jogos clássicos em resumo são muitos jogos em um só bem legal tá chegando dia 30 de agosto e galera agora em agosto também vamos receber outro jogo que muita gente tá aguardando e muita gente nem faz diferença, né? que é o novo Reboot de Saints Row e agora tivemos esse vídeo mostrando pra vocês um vídeo de 30 minutos onde mostra o gameplay do jogo rodando no PC em 4K com os gráficos no máximo 30 minutos de vídeo, né? o mais novo jogo da desenvolvedora Voliton tá se aproximando do seu lançamento oficial Saints Row Reboot tem previsão de lançamento para agosto e hoje tivemos essa prévia aí basicamente, né? de acordo com a desenvolvedora Saints Row Reboot já passou de sua fase gold sendo assim o jogo está praticamente pronto e não será adiado para quem ainda não viu sobre o jogo acaba de ser divulgado esse gameplay um canal no YouTube conhecido como MK and Fire ganhou acesso a uma demonstração do jogo onde ele aproveitou para mostrar 30 minutos fazendo altas loucuras pela cidade do jogo e vai notar que o jogo está rodando no PC em 4K com gráficos no máximo assim podemos ter uma base de qualidade do game e assim aparentemente olhando está bem legal eu vou deixar o link desse vídeo para vocês verem porque aqui vai perder a qualidade vocês colocam na qualidade máxima para vocês mesmos verem porque aqui no meu vídeo a qualidade vai cair um pouco para quem está interessado um pouco no Saints Row basicamente no vídeo ele mostra ele metendo bala em todo mundo perseguição explosões armas totalmente roubadas destruindo tudo a cidade do jogo também é bastante viva cheia de NPCs e missões como eu vou colocar no trecho mais à frente como vocês podem ver é o GTA da zoeira que a gente fala o Saints Row é o GTA da zoeira mas não se compara porque ele tem o estilo dele a gente fala GTA da zoeira porque muita gente se compara para o seu jogo que se tratar de mudar aberto com o GTA tem que ser igual ao GTA mas ele tem sua proposta diferente é um mundo aberto com loucura com muitas coisas disponíveis também para a gente enfim galera Saints Row está aí vai chegar no dia 23 de agosto para o PC PS4 PS5 Xbox One Series S e Series X bem legal né então está aí novidade para vocês e o vídeo foi esse muito obrigado muito que assistiu comenta e até o próximo galera valeu a todos e falou fui tamo junto